E aí galera do canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Marcos do Vultos e Lendas Trazendo em mais um vídeo pra vocês hoje, viu galera? E primeiramente, eu venho aqui agradecer a vocês Porque o canal chegou a 318 inscritos Valeu demais por essa força que vocês estão me dando Pode crer E também galera, nós vamos tá indo sobrado, abandonado Que o meu amigo Claudio vai tá indo dar uma força lá nesse vídeo Beleza? E também quer dizer que vocês, na parte de cima desse sobrado Já foi encontrado um morador de rua morto lá, viu galera? Ainda vamos tá indo lá filmar, aventurar lá nesse local lá pra vocês Espero que vocês curtem o vídeo E é isso aí galera, fui! Sobrado abandonado galera Também vamos filmar ele pra vocês que moram E o Claudio, o amigo meu, tá aí na câmera e dando uma força aí Então salve pra galera, hein Claudio? Salve meu amigo, tô aqui na parada hoje Sim, vem dar uma força aí no local Nós vamos tá filmando aqui pra vocês, viu? Sobrado abandonado, hein galera? Beleza? Esse banho A galera vem falar pra vocês Nesse local aqui lá na barba em cima Tem um morador de rua Já foi encontrado outro aqui, viu? Morador de rua Fiz um corredor pra mim Só que aqui dá pra ver que tem muita gente que mora aqui mesmo É, tem gente que fica em quilômetros Poxa, no chão aí, ó Sinistro aí, ó Aí, nesse lugar aqui tem... Tá, tem um contrato Uma pessoa falando isso Morador de rua lá na barba em cima, cara Deixa eu filmar mais local aí pra vocês, hein? Qual é a partinha? Ei Tem alguém aí? Bora, sobe, hein? Vai precisar fazer um vídeo, só Vai precisar fazer um vídeo aqui no público Tem que ir, ó Tem que ir, ó Parque em cima aqui, viu, galera? Foi Voltar no morador de rua Não sei porquê Sem qual foi o motivo Boa coisa é dar um salve pra nós Galera, barulho também Tem que ir com o caminhão de carro, que eles estão atrás da brilhinha E é muito pouco tentado Vai ser barulho de carro aí Aí, desculpando aí Morador de rua, você está aqui? Você está aqui, dá um sinal Não, 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 não Vamos lá. Dá um sinal pra nós. Também é um local pequeno, é um local grande, de longe parece ser grande, mas a origem também é pequeno, né, Cláudio? É. É um local grande. Aí, o vento vai ser muito grande, aí, o corpo é pequeno, né? E aí? Mostra mais um lugar abandonado, ele sempre vai estar na correria, caçando um lugar abandonado. É isso aí, Cláudio. Aí. É, Cláudio? É. Olha esse aí, mostrando aqui de boa já pra cá. Olha esse aqui de caldo, ó. Galeta, queixinha. Sem mostrar esse comercial do corpo aqui, aí, que tá abandonado, viu, galera? Beleza, galera? E é isso aí, galera. Valeu! Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo, então, trazem ele pra vocês. E é isso aí. Fui, bro! Tchau, 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 tchau.